E oi seus amigos, Senhor dos Bangs, a mais um vídeo aqui no canal e voltamos com mais um vídeo da série de Silent Hill 2 Remake. Se você estiver curtindo a série, deixa o like e se inscreve no canal. E bom pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal financeiramente por estar podendo trazer mais jogos para vocês e melhorando a qualidade do canal, eu vou estar deixando o meu pix aqui na descrição, beleza? É isso aí, let's go! Beleza pessoal, vamos continuar aqui. E aparentemente é a versão do capiroto do hospital, né? Mano, eu sempre esqueço que dá para virar o papel. Munição, vamos ver quantas munições eu tenho. 277, sem contar as 10 balas lá no pente. Mano, enquanto der para usar o pau, nós vai usar. Pau não, um cano agora. Olha, foi embora. Opa, está mais aí. Opa, está mais aí. Vamos explorar de leitinho, né? Não tem nada. Fica esperto, né? Para não parecer um demônio atrás de mim. Tem um save logo aqui. Será que eu devo salvar? Não sei. Calma aí, vamos ver. O que que é isso? Ok, é um cofre com 300 combinações. Beleza. Ok, tem dois cadeados aqui e um para... Não. Três cadeados, né? Dois de número e um para colocar o machado. Eu peguei essa porcaria desse hidráulico aqui. Eu não usei até hoje, cara. Nem sei se eu vou usar. Ok. Esse aqui é o grande puzzle dessa área. Deve ser difícil. Ou não, não sei. Provavelmente é difícil. Tem bicho. Tem um bicho ali. O... oi tô lascado mesmo, tomei dois negócios e ainda tô vermelho tem bicho pé oi finalmente derrotei uma enfermeira sem levar dano vai tá ficando bom ou não merda eu ia tirar um print de ai dela oi 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 Aquele barulho é enfermeira Eu ouvi um gentil Eu acho que esse macaque d'álico que eu peguei era algo secundário e eu acabei perdendo Eu lembro de você, safado, e eu tomei do mesmo jeito, mas eu to porra de mim Oi, gente, desgraçado O cara não corre Acho que é melhor eu me curar Porra, vai sair minhas curas tudo Ela tá aqui é pra usar, né, mano A gente tem que lutar com mais estratégia Esperar os bichos ficarem de costas e tal Porque de costas, elas caem e a gente pode bater nela tranquilo Aqui, ó, o atalho Tá usando aquele negócio, ó, que sinceramente eu acho que não tinha muita necessidade não, é só o James esticar os braços Mas tá bom, né Se o jogo diz que é necessário Não pode ter bicho aqui, eu acabei de passar aqui Não pode ter bicho Eu falo e repito Esse jogo tá mais difícil pra mim do que pra todo mundo, vai Porque como eu disse, eu vi o Leo É, o Leo Games jogando, né, a parte que eu já passei E cara, ele apanhava muito mais do que eu e não ficava no vermelho assim tão rápido Eu sei, ele pode ter mudado nas configurações, cacete Ele pode ter mudado nas configurações também, né Deixa quieto Porque... Pro que eu vi, tem como tirar essa barra vermelha Não pode ser isso, né Tá, deixa quieto Eu tô falando besteira agora Mas sério, mano O James é muito fraco, velho Tá com a vida cheinha Ele leva um tapa e já tá morrendo Isso É E E E E A CIDADE NO BRASIL 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 Isso Aqui é onde tinha aquela mão Não era É que olhando aqui pelo mapa Não parece ser o mesmo lugar Mas a mesma sala Eu acho A CIDADE NO BRASIL 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 Ligar energia talvez, talvez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.